O vídeo de hoje é patrocinado pela editora Mundarel e pelo Instituto Ramon Lu. Livro de hoje, Irene Solá, Canto Eu e a Montanha Dança, lançamento da Mundarel. Olha que bonitinho que ficou essa capa, né, cara? As capas mais bonitas que eu já vi a Mundarel lançar. Ficou muito bonita mesmo. Isso aqui é da coleção Mundo Afora, né? Tem alguns outros livros dessa coleção. Acho que o outro que eles lançaram foi da Tatiana de Buliak lá, que é o Verão que Mamãe Teve Olhos Verdes. E acho que também o Nostalgias do Catarisco, que o Lucas já resenhou aqui pra gente também no canal. Vamos lá. O pessoal do Mundarel pediu pra gente fazer um vídeo, então, sobre esse livro. E fui ler o livro, assim, com o coração aberto, né? Aquela coisa toda. E, cara, me surpreendi muito positivamente com ele. Porque eu não tava esperando muito algo tão diferente daquilo que eu tô acostumado a ler. Então, Canto Eu e a Montanha Dança, na verdade, assim, acho que dá pouco pra você vislumbrar aquilo como um romance, ou como uma novela, como uma história una. E acho que é mais prudente pensar nela como um painel em que pequenos atos acontecem, mas que são reverberados por vários ângulos. Então, ele oferece, nesse livro, e isso a gente consegue ver aqui na contracapa, que a proposta do livro vai ser fazer uma narrativa polifônica e que fuja ao conceito de antropocentrismo. Eles dizem isso na contracapa porque tem um monte de narradores não humanos, inclusive alguns não vivos, que narram e ajudam a compor a história. Então, cada capítulo vai ter um narrador diferente. Eu acho que, salvo engano, acho que não tem nenhum que volta a narrar. Então, nós temos como narradores nuvens, montanhas, árvores, cogumelos, corça, cachorro, um monte de personagens diferentes, espíritos e etc. Então, é uma míria de vozes ali. Essas vozes, elas não têm estilos tão diferentes, o que poderia ser um defeito da autora, mas eu acho que aqui serve a um propósito maior. Já vou voltar nesse assunto depois. Mas, basicamente, o cenário que ela está pintando é o seguinte. É uma região ali nos Pirineus, que é aquelas montanhas que fazem divisa da Espanha com a França, na região da Catalunha. Então, esse livro é um livro escrito em catalão, ele tem um capítulo escrito castelhano, que o tradutor fez questão de grifar aqui para fazer essa distinção de vozes na tradução. Vocês sabem que a Catalunha, onde fica a Barcelona, se fala catalão, que é uma língua que mistura, somoramente mistura. Parece coisas do francês, do português, do espanhol, do latim, meio tudo junto. E a Catalunha tem uma cultura muito própria, muito diferente do resto da Espanha. E, inclusive, para mim foi uma grata surpresa ler esse livro, porque o que eu conhecia de literatura espanhola, catalã, de literatura da Catalunha, eram coisas mais antigas, não tão antigas, mas coisas do século XX, mas primeira metade, meio do século e tal. E era uma coisa muito... tinha uma pegada muito antiquada nela. E aqui eu vi um frescor, tanto na experimentação, quanto também na ambientação dos personagens. Mas, como eu estava dizendo, é uma região ali nos Perineus, diviso com a França, em que existem algumas casas, nas montanhas. Então, por exemplo, o primeiro capítulo aqui são nuvens que narram, um capítulo que desde já é célebre, e as nuvens falam coisas muito bonitas, do tipo, escolhemos a cor das encostas e dos campos e o brilho dos rios e dos olhos voltados para o alto. Ao nos avistarem, os animais silvestres se enfiaram nas tocas e encolheram o pescoço e ergueram o focinho para sentir o cheiro da terra húmeda se aproximando. Cobrimos todos como uma manta, os carvalhos e os buchos, as bétalas e os abetos. Psiu, todos ficaram em silêncio, porque éramos um teto severo que decidia sobre a tranquilidade e a felicidade de ter o espírito seco. Então você vê que a autora, desde um primeiro momento, propõe outras vozes narrativas que não são as vozes que a gente está acostumado. E eu acho que o grande trunfo desse livro é justamente te desacostumar com algumas coisas que a gente, enquanto leitor, tem como dado no momento que a gente lê o livro. Então é muito frequente quando você lê Canto Eu e a Montanha Dança, que você, primeiro, não sabe a quem está narrando, e segundo, que você infira certas coisas sobre quem está narrando e que logo depois é provado ser equivocado. Então às vezes você acha que é um homem que está narrando uma mulher, às vezes você acha que é um velho que está narrando uma criança, às vezes é uma criança que está narrando e você acha que é um velho, às vezes é uma pessoa que está viva e na verdade está morta, e às vezes é um animal e você acha que é uma pessoa, ou às vezes é alguma coisa da terra e você não sabe o que é. E muitos dos elementos que estão aqui nesse livro são ligados diretamente ao folclore catalão, algumas lendas e algumas histórias que são marcantes e determinantes para a cultura daquela região. Isso tanto tem a ver com a Guerra Civil Espanhola, que teve um momento de muita tensão nos perineus, quando os republicanos migraram, fugiram para a França, por ali, e houve uma repressão muito grande naquela região. O campo de concentração que foi criado depois da guerra ali também na região dos perineus, a própria guerra franco-espanhola que aconteceu no século XVII. Então, aquela região ali é palco de muitos dramas humanos e de muitas lendas. Essas lendas a gente, claro, não sabe, porque a gente não tem tanto contato com a cultura catalã, mas é muito interessante que a autora aproxima esses elementos míticos e esses elementos fantasiosos de uma época recente. Ela não está falando de coisas antigas. A gente percebe mais ou menos, consegue mais ou menos pontuar o lugar desse livro no tempo, uma hora que ela fala de... tem livros ali na... na cabeceira da cama e um dos livros é do Stig Larson, que fez aquela trilogia milênio. Isso é uma trilogia da década de 90, mais ou menos. Então, é uma coisa recente. E a gente está acostumado a encarar esse mundo mágico, esse mundo em que as nuvens falam, os cogumelos falam, as árvores falam, ou os Beatles dropando ácido na Índia e ficando muito doido, ou justamente a uma época de tempo suspenso, enfim, cairosa, aquela coisa toda. Bom, com isso, a gente tem o ponto central ali do núcleo humano, porque não tem outro núcleo, na verdade. Aliás, esse livro, as vozes que estão aqui não se organizam em núcleos, não se organizam em hierarquias e principalmente não emitem muitos juízos de valor a respeito de muita coisa. Então, assim, é como realmente observar uma pintura e as coisas elas são meramente descritas e tudo aquilo que é mais pesado, mais drástico, ou mais alegre, ou mais fatal é aceito pela voz que está narrando com muito estoicismo, com muita resignação. Não existe tanto um sofrimento grande por parte de quem está narrando às vezes coisas muito desagradáveis de você narrar. Mas quando você pega as pessoas assim, você vai ver que o... enfim, acho que talvez a gente pode usar essa palavra, o núcleo dos personagens se revolve em torno de uma família de um homem chamado Domenech, que é um homem que é atingido por um raio nas dúvidas que narram no primeiro capítulo. Então, elas tacam um raio no cara, ficam felizes, vão embora e o cara morre ali mesmo no campo. Então, de novo, não existe gravidade no ato de morrer, sabe? Não existe... Aí, o próximo capítulo, tem um outro capítulo, mas assim, depois quem narra num momento posterior é a viúva dele e a viúva também está bem resignada, fala, ah, pois é, fiquei aqui, tem que cuidar aqui das crianças, dos velhos, enfim. depois tem uma mulher que é médium e ela fala com os monstros que precisa tirar um espírito, o capítulo, aliás, fantasmagórico, horripilante mesmo, assim, a parada de dar medo real. E assim se organiza as vozes humanas, né? E essas vozes, elas vão, elas começam a partir desse, dessa família e elas se expandem para esses agregados da família, então os descendentes, os companheiros desses descendentes desse Domenech, pessoas que moram ao redor, todas elas têm uma chance de falar e então ele vai, ele vai fazendo um movimento de abrir para fora. Os elementos não humanos, eles já se organizam mais aleatoriamente, né? Então primeiro tem as nuvens, depois tem algumas árvores, depois uns cogumelos, depois tem um capítulo que é a montanha e ela organiza esse capítulo colocando mais setas para formar a gênese da montanha, porque a montanha ali é aquela força imutável, imóvel e eterna naquela região, né? E muito daquilo que se passa ali tem a ver com a geografia do lugar, né? O que inclusive é parte desse, dessa proposta não antropocentrista da autora, né? Que coloca um certo, um certo determinismo sobre a geografia, né? Tem alguns livros hoje em dia que se preocupam muito com isso, Sobre principalmente se a gente for considerar a questão do imperialismo e do colonialismo europeu, né? Em relação às Américas e à África, isso tudo tem muito a ver com a geografia, né? Aquele livro lá, o Prisioneiros da Geografia, né? Acho que explica bastante coisa sobre isso. Mas é colocar o cenário como determinante para o desenrolar dos acontecimentos é parte disso também, sabe? A gente, na visão da autora, a gente como pessoas dotadas de consciência, liberdade, etc., a gente ainda assim está condicionado a um aspecto geográfico e a um aspecto cultural que é mais forte do que essa nossa pretensão de liberdade, da nossa pretensão de consciência, né? Então, assim, tem esses narradores múltiplos, né? Que são muitos mesmo e é preciso um certo esforço do autor para tentar se lembrar onde todos eles se encaixam, mas a autora deixa isso também mais fácil porque ela às vezes narra o mesmo acontecimento de uns dois ou às vezes três pontos de vistas em seguida, ou às vezes retoma um logo em seguida, mas como é um acontecimento mais drástico, você consegue se lembrar na hora, né? E para mim me espantou muito esse livro porque eu achei ele surpreendentemente fácil de ler diante de uma proposta tão complicada, né? Porque eu acho que o movimento da Irene para compor esse livro eu acho que foi um movimento bem difícil de se fazer você colocar uma polifonia extrema e fazer quase que suspender o juízo e a moral humana e tirar isso de um patamar mais elevado da narrativa porque é claro que ao resto do chão os personagens humanos eles têm as suas opiniões mas no contexto geral aquilo não desempenha muito efeito sobre aquilo que você lê e aquilo que você está sentindo então no final das contas tem muito pouco para que você reflita sobre os sentimentos expressados ali o que vai mais causar uma internalização dessa literatura vai ser justamente essa uma noção de pertencimento e de deslocamento dessa posição central dessa posição dourada que o homem coloca para si mesmo então nesse sentido eu achei ele muito bem sucedido a questão que eu falei no começo do vídeo sobre eles não terem tantas marcações estilísticas ou de vozes diferentes eu acho que serve também a esse propósito porque eu acho que a Irene tenta não hierarquizar essas vozes inclusive não hierarquizar e não marcar elas por estilo essa ideia da alma da terra gaia aquela coisa toda de você ser parte de um único organismo que fala com várias vozes diferentes eu acho que é parte disso também então assim até a gente poderia cobrar da autora uma certa marcação estilística para cada um desses personagens que ela coloca mas o fato de não haver isso acaba fortalecendo também o argumento dela e a proposta que ela quer para essa história como ele é um livro difuso em vários aspectos ele permite que o leitor e principalmente porque ele não coloca juízo sobre nada ele permite que o leitor se prenda aonde ele achar melhor sabe então ele pode se conectar mais para o lado da natureza que narra aqui pode se conectar mais para o lado das mulheres que são muitas que estão aqui pode se conectar para o lado do contexto político que existe porque tem alguns personagens sobreviventes da guerra civil espanhola pessoas aleijadas pessoas sobreviventes de de execuções mutiladas queimadas etc você pode se ligar por esse contexto social político você pode se ligar pelo aspecto geográfico e também pelo aspecto folclórico ela te dá uma mídia de elementos para que o leitor tome o caminho que ele quiser numa grande paisagem aberta em que a gente como detentor do livro pode caminhar pelo caminho que a gente escolher aqui e se prender mais em certas passagens do que em outras então acho que esse é o grande barato desse livro aqui do canto eu e a montanha dança o título canto eu e a montanha dança tem a ver com uma parte do livro que é uma pessoa morta que faz poesias e ela diz que a poesia boa não pode ser escrita ela tem que ser livre como Rouchinol ele fala e você tem que quanto menos presa ela tiver melhor e eu acho que está aqui o poema ele chama Poema Para Mim ele fala assim eu canto a lua quando está cheia presa redonda da noite amável gata preen canto ao rio gelado companheiro da alma como uma veia como uma lágrima canto ao bosque atento repleto de peixes lebres cogumelos canto aos dias magnânimos a brisa de verão a brisa de inverno as manhãs aos fins de tarde a chuva pequena a chuva zangada canto a vertente ao cume ao prado as urtigas a roseira estéreo ao matagal canto como quem cultiva uma horta como quem faz uma mesa como quem ergue uma casa como quem escala um monte como quem come uma noz como quem acende uma brasa como Deus criando os animais e as plantas canto eu e a montanha dança então esse é o poema que dá da onde é extraído o título do livro então assim uma obra cara de muita força poética e de uma poética filosófica e de uma filosofia poética também a gente pode dizer assim porque ela propõe um novo esquema organizacional para mediar a relação entre humanos coisas animais e o mundo ao redor que se por um lado pode ser chamado até de utópico por outro lado também pode ser chamado de poético então essa é a beleza do negócio já leram o cantor e a montanha dança vamos falar sobre ele hoje comentem aí desde já queria agradecer demais a Mundarell por ter acreditado no nosso trabalho por ter investido aqui no Livrado essa divulgação então espero que vocês quem se interessar que entendam esse livro peguem ele leiam e comentem aí o que vocês acharam tá bom? ficamos por aqui cara galera continua ajudando a gente lá no Catarse se inscrevam no canal deixem seu joia aquele abraço e tchau tchau